Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como fazer a validação termodinâmica de dados de equilíbrio líquido-vapor para misturas binárias. O procedimento começa então com a entrada dos componentes no pacote de propriedades termodinâmicas. Aqui eu já deixei criado o pacote, mas o processo se inicia aqui em adicionar. E em seguida nós vamos adicionar os componentes de interesse. No caso aqui, farei a validação para dados de equilíbrio líquido-vapor entre o acetato de metila e o metanol. E o principal objetivo é verificar a influência das escolhas no cálculo das propriedades do vapor e do líquido sobre o equilíbrio. Então, aqui no início nós vamos colocar para a fase de vapor como sendo um gás ideal e para a fase líquida também ideal, ou seja, usando o modelo mais simples, a lei de Raul. Então, para ambas as fases sendo ideais e vamos ver o que acontece com os dados de equilíbrio líquido-vapor. Bom, então, escolhidas as substâncias e os modelos de cálculo, nós podemos fechar essa parte aqui e, em seguida, criar uma corrente, inserir uma corrente de matéria. E aqui eu estou colocando para a pressão dessa corrente 101,3 kilopascais e 330 Kelvin. Uma composição aqui dessa corrente 50%, 50%, isso aqui não é relevante, e uma vazão também aqui que não é relevante, que não vai influenciar nos cálculos. Bom, por que eu escolhi essa pressão e essa temperatura aqui? Bom, se a gente vai fazer um estudo de validação termodinâmica, então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir para a literatura e encontrar publicações que tragam valores experimentais do equilíbrio que a gente tem interesse. Então, eu já fiz isso anteriormente e nesse artigo aqui de 2011, esses autores fazem, então, um estudo de equilíbrio líquido-vapor envolvendo essas três substâncias aqui, sendo que duas são as de nosso interesse, acetato de metila e metanol. E, após descrever aqui o procedimento experimental, eles apresentam, então, aqui nessa tabela 1, exatamente os dados de equilíbrio líquido-vapor para o binário acetato de metila e metanol a 101,3 quilo-pascais. E aqui nós observamos, ó, que o equilíbrio líquido-vapor, de acordo com os dados experimentais, então, desses autores, acontecem nessa faixa aqui de temperatura. Então, por isso que nós escolhemos lá 330 e 101,3, que isso está coerente, então, com o que nós obtivemos lá através da literatura. Como aqui eu vou fazer o diagrama Tx, ou seja, a influência da temperatura sobre a composição, justamente nessa forma aqui, esse dado de temperatura aqui também não é relevante. O próprio simulador vai calcular, de acordo com o modelo considerado aqui, o intervalo, então, em que ocorre o equilíbrio líquido-vapor. O mais importante aqui é a pressão, que esteja de acordo com o valor experimental. Bom, criada a corrente, então, nós iremos aqui em Plot e escolher aqui a opção TxPlot. E aqui nós vamos escolher a ordem aqui das substâncias. Para ficar coerente aqui com os dados experimentais, que ele coloca o acetato de metila em primeiro lugar, o metanol em segundo, então, para que na hora de fazer o gráfico fique mais fácil para a gente juntar com os dados experimentais, vamos usar aqui a mesma ordem, então, o acetato de metilo componente 1 e o metanol componente 2. E dá ok aqui. Eu já tinha feito isso anteriormente e estão aqui os resultados. Então, estes aqui são os resultados de equilíbrio líquido-vapor. Então, aqui em azul, a temperatura do ponto de bolha, em vermelho, a temperatura do ponto de orvalho. Para esta mistura, lembrando que nós setamos lá, nós escolhemos no pacote de propriedades, fase vapor ideal e fase líquida ideal. Claro que, quando a gente escolhe ambas as fases como sendo ideais, isso não é capaz de predizer nenhum comportamento de não idealidade, como, por exemplo, a presença de azeótropo, que é o que ocorre nesta mistura aqui. Então, se a gente quiser verificar se o pacote termodinâmico escolhido é adequado ou não, a gente tem que confrontar isso com dados experimentais, e aqui estão os dados experimentais. Como que estes dados experimentais são importados, ou como que a gente pode pegar estes dados experimentais publicados na literatura, que vem na forma, então, de temperatura, composição na fase líquida e composição na fase vapor, e colocar aqui em confronto com os dados calculados usando o modelo. Então, o procedimento é clicar aqui com o mouse da direita em cima do gráfico, e, nessa opção aqui, adicionar série de dados. Ao fazer isso, vai ter, então, a opção de a gente incluir aqui o fração molar de acetato de metila e temperatura. Então, é conveniente a gente fazer o quê? Ir para os dados experimentais, copiar estes dados num arquivo, por exemplo, txt, que eu já fiz anteriormente aqui, e observar que, aqui, então, no coco, a gente tem a fração molar do acetato de metila e, em seguida, a temperatura. A ordem é inversa, geralmente, a ordem dos dados experimentais. Então, o que eu fiz? Eu colei os dados do artigo aqui nesse documento de texto e inverti. Então, aqui estão as composições da fase líquida, a composição do líquido. Todos os x estão aqui nessa primeira coluna e, na segunda coluna, todas as temperaturas. Então, primeira, essa aqui. Segunda coluna, essa, na ordem que a gente vai entrar no coco. E, em seguida, fiz a mesma coisa para a fase vapor. Isso porque, aqui no coco, só é possível a gente adicionar um par de cada vez. Como no equilíbrio líquido-vapor, a gente tem para cada temperatura dois valores, um para a fase líquida e outro para a fase vapor, então, é necessário a gente repetir as temperaturas aqui. Então, primeiro, faz para a fase líquida e, depois, na sequência, repete os valores da temperatura, só que agora com as composições da fase vapor. Feito isso, então, você vem aqui, seleciona, dá um Ctrl-C, volta aqui para o coco e pode dar um Ctrl-V aqui, ou um Past. É isso que eu vou fazer. E ele já cola aqui, então, os resultados. Ao dar OK aqui, então, vão ser mostrados aqui os resultados. Você pode aprimorar a maneira de mostrar esses resultados aqui, clicando duas vezes no símbolo e vindo aqui em aparência, escolhendo a cor desse símbolo, se é com linha ou não, o tipo desse símbolo e o tamanho dele. Então, eu coloquei aqui em preto, quadrado e tamanho 10, que eu achei que fica melhor do que o padrão, do que o default que ele trazia. Bom, então, essa é a maneira que a gente coloca os dados experimentais aqui, confrontando com os dados calculados. E agora a gente pode, por exemplo, retornar lá o pacote de propriedades, editá-lo e mudar aqui o método de cálculo. Então, ao invés de fase líquida ideal, vamos ver o que acontece se eu escolher o modelo, por exemplo, Unifac líquido-vapor para representar a fase líquida. Eu dou aqui OK e percebo que há uma grande diferença, então, nos dados calculados. Agora o Unifac já consegue prever um aziotrobo e, confrontando com os dados experimentais, a gente vê que tem pontos que estão mais próximos, pontos mais distantes. E a pergunta é, será que tem um outro modelo termodinâmico que seja melhor para representar esses dados? Então, vamos testar. Embora a termodinâmica traga para a gente o conhecimento de quais modelos que são mais adequados para quais tipos de substâncias, mas a gente pode utilizar isso que nós estamos fazendo aqui como um laboratório de termodinâmica para que o aluno visualize isso quase em tempo real, sem a necessidade de fazer cálculos exaustivos manualmente, uma vez que ele já entendeu os métodos e entendeu o procedimento de cálculo usando, por exemplo, uma interação. Então, vamos alterar aqui o modelo da fase líquida, por exemplo, para a NRTL. Lembrando que alguns desses modelos exigem parâmetros de interação binária. Então, isso a gente pode verificar aqui nessa aba, parâmetros de interação. Então, quando eu escolhi ali o NRTL, veja que o próprio Coco já pegou aqui os parâmetros que isso já está no banco de dados dele. E eu posso vir aqui e alterar se eu tiver, por exemplo, valores diferentes ou que eu achar que sejam mais confiáveis desses aqui, ou se ele não tivesse esses valores aqui, eu pegar e alterar esses valores. Isso, obviamente, tem um resultado, tem uma influência forte nos dados preditos. Então, vamos dar OK aqui. Então, ao escolher a NRTL, a gente verifica que ele se aproximou mais dos dados experimentais em relação ao modelo UNIFAC. Portanto, entre os dois, do ponto de vista estritamente do equilíbrio líquido-vapor e considerando esses dados experimentais aqui, claro, porque todo dado experimental tem um erro, então, aqui a gente está assumindo que esses dados aqui são confiáveis. Então, mediante todos esses parâmetros que nós acabamos de falar, entre os três modelos que nós testamos, o modelo de NRTL se mostra o mais adequado, porque é o que se aproxima aqui mais dos dados experimentais. Nós também podemos fazer o diagrama PX, é o mesmo procedimento. Então, o comportamento é semelhante, mas serve para visualizar o intervalo de pressão em que ocorre o equilíbrio líquido-vapor. e, assim, então, nós aqui precisaríamos também validar esses resultados com dados experimentais, usando o mesmo procedimento. E, uma vez feito isso, nós podemos copiar esses dados aqui, por exemplo, para a área de trabalho, nós podemos, inclusive, exportar esse gráfico aqui e utilizá-lo no outro documento, exportar para, por exemplo, para o Excel, usando um plugin, que a gente descreve isso em outros vídeos, e, assim, utilizar e manipular esses dados de diversas maneiras. Bom, então, esse foi o procedimento básico da gente validar dados termodinâmicos de equilíbrio líquido-vapor e, também, como utilizar esse procedimento num laboratório de termodinâmica ou de operações unitárias de separação.